Quando você me olha, amor, fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrefiada, quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você Você é minha paixão, você é meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você Você é minha paixão, você é meu tesão, amor Amor, meu tesão é você, meu tesão é você Amor, amor, meu tesão é você, meu tesão é você Amor Banda Magníficos, na pista do sucesso É forró Amor